Uma oportunidade de negócios para moradores da nossa macro-região. Por determinação do Fórum Trabalhista de Ribeirão, cerca de 86 lotes com diversos automóveis e máquinas estão sendo leiloados a partir de R$ 900. O antigo prédio da Beneficência Portuguesa de Araraquara também chama a atenção. O valor do imóvel, com cerca de 10 mil metros quadrados construídos, pode ser arrematado a partir de R$ 23 milhões. No leilão judicial, nesse caso, os bens vão a 60% do valor da avaliação. Então, efetivamente, são boas oportunidades de negócio para quem compra. O encerramento do leilão é no dia 7 de março, a partir do meio-dia. As pessoas podem dar o lance ou eletronicamente através do nosso site www.sbjudi.com.br ou no pregão físico no dia do leilão. Os lances já podem ser feitos pelo canal judicial do grupo Superbid, que é o sbjudi.com.br.